Hoje eu vou te ensinar como fazer medalhão de filé mignon com bacon essa receita é muito fácil e muito gostosa antes da receita começar deixe seu like e se inscreva no nosso canal e para receber as nossas receitas sempre que possamos aqui ative as notificações vou preparar os filés que são de mais ou menos 150 gramas cada para cada medalhão vou envolver duas fatias de bacon e vou colocar os palitos de dente para fixar o bacon no filé vou temperar os medalhões regando um fio de azeite e vou temperar com sal pimenta do reino e alho vou fazer isso nos dois lados em uma panela vou colocar uma colher de sopa de manteiga e vou dourar os medalhões por cerca de 3 minutinhos de cada lado em uma forma vou regar um fio de azeite e vou terminar o cozimento da carne assando os medalhões por 20 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus na mesma panela em que dourar a carne vou colocar 100 ml de vinho branco seco e vou acrescentar uma colher de sopa de amido de milho dissolvido em 100 ml de água vou temperar com sal e vou cozinhar em fogo baixo até o vinho evaporar e o molho engrossar e está pronto o molho complementa o sabor da carne e fica incrível os medalhões ficaram deliciosos e muito macios se você gosta do ponto da carne mal passado é só deixar assando por 10 minutos apenas e ficará maravilhoso gostou dessa receita deixe seu like e se inscreva no nosso canal compartilhe com seus amigos vou deixar aqui ao lado mais duas receitinhas fáceis e gostosas como essa para você muito muito obrigado por assistir até aqui te vejo no próximo vídeo